Oi, tudo bem? Eu sou Arthur Bessoni e no nosso vídeo de hoje do Desafio 100 Dias eu vou responder uma pergunta de um aluno, aluna do BIM da Implantação à Venda, porque eu acredito que essa pergunta seja algo que muita gente esteja passando, talvez você também tenha algo similar e eu tenho certeza que isso vai gerar um certo valor, porque eu passei por isso também e eu quero que você siga no caminho mais rápido, mais correto e aprenda com os erros dos outros, não com seus próprios erros, porque você consegue acelerar, digamos assim, esse desenvolvimento. E a pergunta é o seguinte, esse aluno, aluna, que por questões éticas eu não vou citar o nome, falou o seguinte, olha, eu estou pensando em sair da empresa que eu trabalho, tá? Para iniciar como freelancer. Neste caso, eu precisaria ter a licença do Revit e qual é o melhor caminho para fazer, digamos, essa transição, né? Qual o melhor caminho para, qual o melhor momento para pular fora ou não da sua empresa e começar a trabalhar como freelancer, porque é algo que muita gente deseja, né? Ter a flexibilidade de trabalhar quando e onde quiser, trabalhar de casa, trabalhar para qualquer lugar do mundo, só que eu preciso dizer que, olha, não é para todo mundo. E eu vou explicar algumas coisas com relação a isso. E para iniciar, eu queria começar a falar um pouquinho sobre pirataria no Brasil, tá? Por quê? Porque esse é um tema importante. Eu vou perguntar a você agora, quantas pessoas que você conhece tem a licença do AutoCAD, tá? O Brasil, ele é um país que tem uma cultura de pirataria muito forte e isso se reflete até quando você vê até alguns órgãos públicos, até utilizando software pirata, não sei hoje, né? Mas há algum tempo atrás tinha, né? E o pessoal já vem assim, ah, manda o crack aí para mim, manda o, não sei, a licença pirata. E existe muito isso até dentro de universidades. Um exemplo é Xerox, cara. Quando eu comecei a estudar nos Estados Unidos, a gente tinha que comprar todos os livros, né? E aí, quando eu fui imerso a essa realidade, eu fiquei pensando, nossa, cara, no Brasil, meus professores diziam assim, olha, galera, a Xerox do material está lá no cara lá da Xerox, enfim, né? O meu material está lá com uma pasta. Então, os professores no Brasil, eles têm uma pasta na Xerox para a galera copiar. Olha só, não tem venda de livro, tá? A galera tira Xerox. Então, assim, é uma cultura, se a gente analisar de pirataria, muito forte. Só que isso está mudando, tá? Está mudando rápido. E um exemplo disso é a diferença de DVD para Netflix. Algum tempo atrás, a gente via ali em todos os postos ou no meio da rua, né? O pessoal vendendo DVD pirata e tal. E isso reduziu muito. Por quê? Porque plataformas como a Netflix, como Amazon Prime Video, eles tornaram isso acessível. E aí ficou cada vez mais fácil você, no lugar de sair comprando DVD, você simplesmente assinar uma plataforma dessa, pagar mensalmente, e aí você tem acesso àquilo. Você não precisa mais pagar R$60, R$100 por um filme. Você paga ali um valor mensal para a Netflix e você consegue aí manter isso, né? De uma forma mais correta. Então, assim, é importante sim você ter a licença do Reft. Muita gente começa sem licença, mas é importante, tá? Em alguns momentos, quando você vai fazer esse trabalho de freelancer, tá? O próprio empregador, ou seja, a pessoa que está te contratando, ele pode vir a fornecer essa licença. Em alguns casos, isso é fornecido. Então, no nosso caso, aqui na Austrália, nós temos alguns freelancers que nós contratamos, principalmente das Filipinas, e a gente fez a aquisição de licenças para eles. Porque a gente queria que eles trabalhassem utilizando o nosso fluxo de trabalho, né? O nosso método, a gente utiliza BIM 360, a gente utiliza plataformas de gestão que precisam da licença. Sem licença, com software pirata, não tem como, né? Não tem como mesmo. Mesmo que ele quisesse, não tem crack para isso, tá? Então, assim, nem se pensa nisso, tá? Então, compra-se a licença. Como a gente tem um relacionamento longo com esse tipo de freelancer, a gente adquiriu a licença e adquiriu nas Filipinas, inclusive. No caso de início, ah, você vai começar. É muito importante que tenha, tá? Se o teu empregador já tiver essa disponibilidade, olha, eu vou te fornecer uma licença por um período temporário, ótimo, você está em boas mãos, porque você só vai ceder ali o seu conhecimento, né? Mas, na grande maioria dos casos, para projetos pequenos, isso não é realidade. Então, o que você precisa fazer é se planejar com antecedência, tá? Então, para isso, eu queria discutir mais alguns outros tempos, né? Um deles é a questão do plano de negócio, né? Eu acho que antes de começar, você tem que errar primeiro no papel, para depois você acertar no campo, no dia a dia de trabalho. E essa errada, digamos, no papel, ela é feita através de um plano de negócios. Então, você vai avaliar ali quais são os seus custos. Você vai listar todos esses custos, para que você tenha um entendimento ali de quanto é que você precisa cobrar. Porque muita gente cobra baixo, né? Ah, eu vou cobrar baixo porque eu vou conseguir trabalho. Só que você tem que cobrar um valor que te mantenha. Você vai ter uma série de custos ali. É totalmente diferente você trabalhar para uma empresa, para você empreender ou entrepreender. Quando você vai trabalhar sozinha ou de freelancer, você tem uma série de custos associados. E isso eu vou falar um pouco sobre isso, né? Mas vamos falar sobre a licença do Reft, tá? Eu vou abrir aqui na minha tela. Deixa eu puxar para cá. Eu vou abrir aqui na minha tela um exemplo de trabalho, tá? Esse trabalho aqui é uma oferta, né? De um desses sites de freelancer. Que ele pede aqui, no caso está em inglês, né? Sete imagens de alta qualidade, renders de alta qualidade, através de um modelo ArchiCard, né? Nesse caso aqui, você precisaria do ArchiCard, mas só a título de exemplo, tá? Eles estão pagando aqui, em média, 15,65 dólares, né? Por hora. Isso aqui, se a gente converter, né? 15,65 dólares americanos para real hoje, né? Isso aqui daria em torno de 65 reais a hora, tá? É o que eles estão oferecendo aqui. Só que lembrando que isso aqui, quando você recebe, tem conversão do dólar, tem taxa de alguma coisa. Então, vamos dizer que isso aqui cai para 50, tá? Vamos dizer que cai para 50. Estou fazendo algo aqui bem para baixo. Existem vários outros exemplos aqui. Eu posso até pesquisar, no caso aqui, Revit, tá? Então, está aqui uma busca para fazer uma modelagem no Revit com habilidades de Lumion, né? Nesse caso, eles estão pagando de 25 a 40, tá? Então, assim, vai ter de vários preços, vai ter aqui várias soluções, né? Aqui é um projeto de 3 a 6 meses, é um projeto maior. Então, eu só quero fazer uma análise com vocês básica, da seguinte forma. Vamos dizer que a gente está ganhando 50 reais a hora, tá? Vamos colocar para baixo. Vamos ver aqui a assinatura do Revit. O Revit, ele... Datas de hoje, né? Ele está custando 949 reais mensal, ou 7.637 por mês. Então, fazendo aqui uma conta bem básica, deixa eu puxar a nossa calculadora, né? Se a gente for alugar o Revit mensalmente, para você que está trabalhando de freelancer, eu acho ideal. Por quê? Porque se você não tiver trabalho por... Você vai pagar 7 mil. Se você tiver trabalho por 2 meses, você paga seus 2 meses ali, da assinatura e tchau. Depois você cancela. É mais flexível, sabe? E aí você não vai ter tantos custos adicionais. Então, vamos lá. 949, dividido aqui por 50, tá? Você precisaria ali de 18.98 horas, ou seja, 19 horas de trabalho, só para pagar o Revit, tá? Então, vamos dizer aí que você precisaria da metade de uma semana só para pagar o Revit, e o restante que você fizer ali, digamos assim, é quase lucro, né? Porque você ainda vai ter o custo da energia da tua casa, você vai ter custo de maquinário, né? Ou você tem um computador, você vai comprar um computador, né? Custo de diversos outros aplicativos, como o pacote Office e tudo mais. Então, analisem, tá? Que existem muitos custos que a gente, às vezes, ignora, né? Porque, como eu falei, por conta dessa questão de cultura de pirataria no Brasil, a gente acaba que nunca coloca custo de Revit, dessas coisas, dentro do nosso planejamento para cobrar o cliente, e isso acaba gerando um sério de problemas lá na frente, e um reflexo disso é abaixo do preço de projeto. A gente vê gente aí cobrando, às vezes, sei lá, 800 reais para fazer um projeto arquitetônico. É ridículo, cara. 800 reais não paga nem, sei lá, nem parte da máquina que você comprou para ter aquilo, não paga o software que você tem, porque muitas vezes não tem o software, faz de forma pirata. Só que, eu digo a vocês, isso está acabando, tá? Porque a tendência é que isso tudo migue para a nuvem, tá? Então, em algum tempo, tudo vai estar na nuvem, não tem como piratear. Como é que você pirateia a Netflix? Não tem como piratear, cara. Ou você tem a conta, ou você usa de outra pessoa, né? Que é aqui onde eu ia chegar agora nesse ponto, né? O que você pode fazer para reduzir esse custo é, se você tiver um parceiro, se você tiver alguma pessoa que tenha esse mesmo objetivo que você, você pode fazer uma parceria, assim, ó, cara, vamos dividir aqui, vamos fazer tipo uma microempresa, né? A gente divide aqui a licença do Reft para a gente começar a pegar projetos. E aí, esse valor de 900 e alguma coisa aqui do Reft que eu mostrei para vocês, 950, ele vai cair para a metade, né? Então, você aí já fica com um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de segurança para pegar esses projetos. Entretanto, galera, aqui não tem mistério, não tem receita de bolo, né? Só que o que eu indico para vocês é o seguinte, antes de começar qualquer negócio, antes de largar um emprego para trabalhar com freelancer, você tem que fazer um plano desse avaliar quanto é que você está recebendo hoje, o que é que você está aprendendo ali naquele local que você está recebendo e pensar lá na frente qual é o seu objetivo, né? E para isso, você vai ter que definir o valor da sua hora. Então, eu vou fazer outro exemplo aqui, tá? Vamos supor que você está trabalhando aí, vou ser generoso aqui, né? O cara se formou, ele está recebendo 4 mil reais em uma construtora, enfim, em algum lugar. Se a gente dividir isso aqui por 40, se ele trabalhar 40 horas semanais, né? Vai dar 100, se eu dividir isso aqui por 4,5, que é o número de semanas que nós temos aí em um mês, você está recebendo aqui 22,22 reais a hora, tá? Multiplicando de novo, é 40 horas semanais vezes 4,5 horas. Isso aqui é líquido, tá? 4 mil reais seria 22,22 a hora. Então, se você for sair desse seu trabalho para começar a trabalhar de freelancer, qual é a hora mínima que você vai cobrar? É 22,22? Não, você vai cobrar um pouco a mais. Por quê? Porque você não tem certeza que você vai ter 40 horas de serviço todo mês. Então, você pode vir a cair num buraco ali, né? Ah, tem um projeto aqui que o cara está oferecendo, sei lá, 40 reais a hora. Oba! É quase o dobro do que eu estou ganhando na minha empresa. É, só que talvez ele só precise de você 10 horas. E aí, o restante do tempo, se você não tiver mais clientes, você vai acabar ficando ali no negativo. que é o que acontece com empresa, tá? Empresa é isso, empreendedorismo é isso, a gente tem os altos e baixos. Em alguns momentos a gente ganha mais, em alguns momentos a gente ganha menos, e isso varia. E muitas vezes a gente está trabalhando no vermelho. E aí, é onde entra o seu potencial de crescimento, é exatamente a sua habilidade de trabalhar no vermelho. E para isso, tem uma coisa que eu acho muito interessante que o Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, né, do AliExpress, tudo mais, ele fala o seguinte, olha, trabalhe no mínimo, ele fala isso para, foi uma dica que ele deu para o pessoal recém-formado, o pessoal que está começando, o pessoal mais jovem que está começando a marcar trabalho. Ele diz o seguinte, olha, trabalhe no mínimo dois anos para uma pessoa, aprenda com essa pessoa, erre com o dinheiro dessa pessoa, ou seja, faça implementações, trabalhe para essa pessoa e depois você vai tentar alguma coisa. porque o que acontece que muitas pessoas fazem é por essa necessidade de empreendedorismo, principalmente da nossa geração, os milênios, essa geração mais nova agora, o pessoal quer muita flexibilidade e tal, só que às vezes não tem experiência e aí acaba que ele vai buscar no empreendedorismo algo pensando que vai ser mil maravilhas e ele acaba entrando aí em um processo aí de quebra, né, porque tem muita coisa que ele não preveu. Por quê? Porque ele não aprendeu antes como é que funcionava. Então, a ideia é aprenda antes, trabalhe para uma pessoa, aprenda para essa pessoa, você vai estar sendo incentivado ali a testar novas soluções em alguns casos, às vezes você não vai fazer esse teste de novas soluções, mas você vai aprender com o dinheiro dessa empresa, né, e depois você começa a trabalhar com o seu próprio dinheiro correndo esse risco. Então, você vai começar Tchau. Legenda Adriana Zanotto